Olá meus amigos, meu nome é Yasuo, eu sou consultor de imóveis aqui no Japão e hoje estou aqui em Aitiken-Handashi para mostrar esses dois imóveis imóveis bem bonitos, muito bem construídos próxima estação de Honda, Shogaku, Chugaku Coco, Hospital, uma área muito bem localizada, vamos lá, vamos conferir esse primeiro imóvel aqui está R$ 27.900.000, vaga para 3 carros muito bem feitinha uma planta de 4LDK já espaço aqui do box para você receber suas correspondências, suas entregas do Amazon porteiro eletrônico, uma casa muito bem construída e a localização daqui é excelente tem aqui a sapateira R$ 27.900.000 essa unidade uma casa que você vai pagar mensal em torno de R$ 92.000 financiado pelo Flex 35 aqui nós temos um quarto de tatame casa muito ventilada muito bonita mesmo e aqui a sala junto com essa cozinha magnífica sistema cozinha madeirada muito bonitinha uma casa bem ampla no caso você vê o espaço que tem mesmo você colocando um armário aqui vai sobrar um espaço de circulação muito bom quer tirar o quarto de tatame e colocar para piso nós também fazemos para você fazemos todas as alterações que você desejar fazemos o seu orçamento para que você tenha toda a comodidade para você estar comprando e morando aqui no Japão com muita tranquilidade então entra a porta de entrada quarto de tatame que é trocar para piso fazemos o orçamento para você aqui nós entramos nós vamos ter o Ofuro muito bonitinho já vem com sistema de aquecimento espaço para a máquina de lavar roupa o Semendai e aqui a porta de entrada principal que nós temos o banheiro o banheiro assim bem bonitinho também aqui já para o segundo piso chegou a sua visita em casa aqui para a gente poder se situar aqui na frente no caso o banheiro e o Ofuro porte de entrada para a sala e quer fazer um quarto separado aqui sairia um quarto totalmente à parte esse quarto tatame voltando aqui para o corredor central de novo vamos subir aqui para o segundo piso aqui nós temos um quarto dois quartos e no final do corredor três quartos e o banheiro vamos olhar aqui primeiro um quarto de seis tatames casa bem rica em armários aqui uma varandinha bem bonita essa varanda aqui individual para esse quarto espaço aqui para você poder fazer seu churrasquinho vaga para três carros vidros duplos isso é muito importante todas as janelas tem chaves aqui no espaço do corredor você já vai ter esse armário nós aqui temos outro banheiro do segundo andar muito importante a casa tem dois banheiros aqui o outro quarto de oito armário aqui super amplo requisitos necessários para você comprar sua casa aqui no Japão visto permanente estar trabalhando há mais que três meses não ter dívidas vencidas esses são os pré-requisitos para a gente poder estar fazendo o seu simulado de crédito tem alguma dúvida não hesite entre contato estamos à sua disposição quer visitar esse lindo imóvel entre contato 070-4072-0066 nós vamos poder estar abrindo esse e outros imóveis novos e usados com preços excepcionais para você e sua família muito obrigado gratidão sempre fica com Deus